É festa, é alegria, é cor, é energia. O Neon invadiu a nossa vitrine. Gente, olha só quantos produtos lindos nós temos agora disponível na nossa vitrine 2. Quero mostrar para vocês bem de pertinho as nossas novas cores de garrafa Neon no tamanho, gente, de 500ml. Temos essas três cores em 500ml, amarelo, lilás e essa aqui que é um rosa. Eu não sei muito bem que cor é essa, gente. Coloca aí nos comentários para mim que cor é essa. O que vocês acham que cor é essa? Um rosa, um laranja? Gente, mas está linda demais, né? Não sei nem definir. E olha só, essas cores, elas são reluzentes na luz negra. Então quando você estiver ali naquela festa, olha, ela vai estar de longe ali dando aquele charme. Além das de 500ml, eu quero mostrar para vocês a de 1 litro. Olha só, ideal para você levar para a academia. Aqui você já leva uma quantidade maior de água. E aí você já está bem hidratado no dia a dia a nossa eco garrafa de 1 litro. E para... sabe aquela babada geral? É a nossa garrafa de 2 litros. Olha que cor incrível. Somente agora, na vitrine 2, aproveita a nossa coleção de eco garrafa nenhum disponível à venda. E aí Obrigado.